sobre algo, nós invocamos este algo, invocamos este algo, a própria conversa, ela produz a presença, a invocação daquilo que se conversa, se você quiser paz, fale, converse e veja sobre a paz, se você quiser guerra, fale, conversa, ouva, como diz Chiquinho, ouva sobre a guerra, então, por isso que quando se fala em algo, parece que provoca este algo, quanto mais se fala, mais se tem, é o mistério das palavras, e Cristo também falou desse mistério, não é o mistério, começa em quem, é o mistério, Cristo não disse, onde tiver dois ou três em meu nome, aí eu estarei no meio, então, ele mesmo diz, dois ou três em meu nome, ele quer dizer que se esses dois, ou se essas três pessoas estiverem em nome do Senhor, então, ele será invocado e estará no meio, porque Deus está em todos os lugares, né, Jesus não está em todos os lugares, por que ele disse, onde tiver dois ou três em meu nome, eu estarei no meio, se ele está em todos os lugares, né, é porque o falar invoca, o falar chama, se você quer o mal, fale bastante sobre ele, se você quer o bem, fale sobre o bem, isso tem algumas exceções, por exemplo, um médico, ele tem que falar constantemente, naquela situação que ele está, ele vai ter que falar em alguns problemas, porque ele lida com isso, né, mas estamos falando de pessoas que centralizam suas ideias e pensamentos em coisas ruins, então, terá coisas ruins, quanto mais se fala em um assunto, mais se tem, por isso que encontramos um número crescente de coisas que se falam, feminicídio, né, roubo, assassinatos e crimes, então, quando se fala muito nisso, se produz, se chama, né, você pode até falar, comentar sobre algo, porque somos seres que estamos analisando sempre tudo, né, também não é proibido que você venha a conhecer um assunto, você tem que ter as suas atualidades, não é nada disso que se está falando, o que se está falando é a tema, o tema, a temática, a temática de um assunto que uma pessoa vive falando, manda um pix para o pastor, Edmar Assis, muito obrigado, Edmar, Jesus te abençoe e te ilumine, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, daqui a pouco eu vou ler aqui, tá, então, olha, percebi isso uma vez, não uma vez, mas várias, mas uma vez foi muito forte, porque uma pessoa me procurou e ele chegou e disse, pastor, a minha vida está muito complicada, amém, Jesus está para descomplicar, né, para que Jesus existe? Jesus não existe para nós, que é complicado mesmo, né, só que a complicação não saía da vida dele, parece que era uma coisa atrás da outra, e conversando bastante, porque naquela época eu tinha muito tempo de conversar, eu percebi de que de cada dez palavras que ele falava, ele falava um nome complicado, tudo, até para mijar ele é complicado, e ele fazia mais a poesia da palavra, é complicado, ele dava muita ênfase a essa palavra, nisso percebi que as palavras dele estavam invocando o mal que estavam com ele, e de imediato diz para ele, irmão, vamos parar de falar essa palavra, e ele passou muito tempo, porque era um mantra, uma frase repetida várias vezes, ela se torna um mantra, o que é um mantra? é uma reza, então se você fala uma palavra, e essa palavra é negativa, e você repete ela várias vezes, e até poesia poetiza ela, então você está invocando tudo que é ligado a essa palavra, antigamente, eu não sei se vocês se lembram, é, as pessoas falavam muito doido, né, é, opa, vamos beber alguém para a gente conversar? hum, 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 que delícia, agora vamos invocar o universo, fazer força, então o universo, ah, o universo está aqui já, Deus está vendo que se fazer força, o universo não aparece, Deus te abençoe, tá? amém, Deus te abençoe, muita paz na tua vida, gostou, foi, eu ganhei de uma nega, foi, gostou do relógio, foi, foi, uma mulher que é doida por mim que me deu, foi, ela é doida, doida por mim, faz tempo, é o que eu guardei, tá, entendeu? ela faz, ela diz para mim, eu sou doido pelo bigode da, pelo velho do bigode branco, da cabeça branca, aí, vou dar um né, Nilza, dona Nilza, dona Nilza é uma mulher muito experiente, uma mulher baiana, esperta toda, você se lembra daquela época que todo mundo se marta, todo mundo de doido? oi, doido, fala doido, fulano é muito doido, tudo era doido, até as músicas, né, aí, bicho, aí, doido, esse cara é muito doido, é, é, aquela época, pode pesquisar na história, em 1970, 80, foi a época que mais tinha gente doida no hospital, pode ser um fanatismo nosso, uma lezeira da gente, mas é uma coincidência muito grande, que muito se fala, muito se tem, entendeu menino? eu sei que, que, é, a vida não é feita de uma coisa só, tá, porém, algumas coisas contribuem para algumas coisas, então, naquela época, você entendeu, sonhão, ó, já apareceu cedo, esse gato é tão bonito, sonhão, é, então, assim, no momento que você fala, você fala, e poetiza uma palavra, e faz ela ser um mantra, tá entendendo? Então, você invoca para a sua vida, e para a vida das pessoas que estão próximas a você, aquelas palavras, né, uma das características das pessoas que são bem sucedidas na vida, você pode olhar essas características, existem várias características de pessoas bem sucedidas na vida, uma das características das pessoas bem sucedidas na vida, é que eles não ficam assistindo reportagens sensacionalistas, que eles não ficam comendo com homicídio na mesa, suicídio, crimes, roubo, existe isso demais, gente, mas o que que adianta? A gente assiste o que se assusta, não é proibido não, tá, ninguém, tá falando que é nada proibido, tudo é permitido, mas às vezes, será que, será que vale a pena, né? É, meu grande amigo, o Fernando Bartolomeu, tá ao vivo, nos assistindo, do canal Catuve, né, quero mandar um abraço aqui ao vivo para ele, canal Catuve, é um canal judaico, que lhe ensina a falar hebraico, que mostra as profundidades da fé judaica, é um canal muito querido nosso, Fernando Bartolomeu é um irmão de coração, quero mandar um abraço para ele, ele está assistindo agora ao vivo, vamos até conversar sobre o mês de Nissan, né, o mês de Nissan começa dia 15, eu lancei alguns vídeos sobre o mês de Nissan, e vamos conversar com ele, já que ele é judeu cristão, cristão judaísante, né, que Deus abençoe Israel e o nosso querido Fernando Bartolomeu, para ele eu tiro o meu chapéu, é, em Thompson, você, é, é como se, por exemplo, no final do dia, no final do seu dia, se pegasse todas as suas palavras, qual as suas palavras teria mais, então sua vida será igual a essa soma, tem um vídeo nosso chamado, a soma de suas palavras será sua vida, é, até música, né, tem algumas músicas que a gente gosta, mas às vezes é a invocação de problemas, música que mostra bagaceira, a lasqueira, né, geralmente é a pessoa que fica cantando demais, eu sei, é o saudosismo, eu também gosto de música assim e tal, mas tem delas que apelam demais, tá, apelam demais, né, geralmente é a pessoa que fica cantando, é, 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 que Deus nos dê sabedoria para viver, né, Deus nos dê sabedoria para viver, a soma de suas palavras será sua vida, se você fica falando, vamos citar um exemplo hipotético, lasqueira, 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 aí você passa o dia todo, lasqueira, 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 no final do dia, o anjo faz um cálculo, né, faz um cálculo, aí diz, ó, ele gosta de lasqueira, então lasca ele na família, lasca ele no trabalho, entendeu, ele não gosta disso, ele fala tanto, né, então, no fundo, no fundo, a gente, às vezes, fala o que gosta, né, é, então, é, que Deus nos dê muita paz e muita luz, falar de luz, falar de Deus, falar de saúde, saúde é bom, a graça de Deus é boa, a misericórdia de Deus é boa, o perdão de Deus é bom, né, é, Deus é maravilhoso, que Deus seja louvado na tua vida, e Deus é louvado com alegria, tá,